Olá galera, tudo bem com vocês? Sou Clésia Amaral e hoje eu vim mostrar um vídeo lindo, maravilhoso, aqui diretamente da praia da Pajussara, em Maceió, Alagoas. Eu estou aqui na Pajussara, na parte das jangadas, mostrando para vocês que lindo, gente, o passeio de jangada. Se você tem vontade de andar de jangada dentro do mar, o local é esse, viu gente? Olha que lindo. Tem várias jangadas esperando você para o alto mar. É só vir e se deliciar com tanta coisa linda, com tanta beleza, essa beleza paradisíaca daqui de Maceió, Alagoas. Especialmente da praia da Pajussara. Olha que lindo, gente. Tem jet ski, o mar está maravilhoso, verdinho, a água verde, né? E tem muita gente tomando banho de sol, se bronzeando, porque hoje é um dia especial para uns e triste para outros, né? Porque é um dia de protesto contra o presidente Bolsonaro. E tem muita gente a favor, mas também tem muita gente contra. Eu sou coluna do muro, eu fico em cima do muro. A minha opinião só interessa a mim mesmo, eu não falo para ninguém. Porque cada um tem uma cabeça, né? Então, é isso aí. Eu voto no silêncio. Só Deus e eu é quem sabe. Então, é isso aí, gente. Estou mostrando para vocês ao vivo e a cores, diretamente aqui da praia da Pajussara. O protesto contra o presidente Bolsonaro. E também as barracas da Orla. As jangadas, o pessoal fazendo caminhada de bicicleta, a pé. Correndo, né? Tanto a pé, tanto a bicicleta. E assim é o dia aqui em Maceió. Esse dia feriado maravilhoso. Você que não veio para cá, perdeu de ver essa beleza. E de se deliciar aqui na praia de Pajussara. Olha só, gente, quantas jangadas. E eu estou mostrando para vocês ao vivo e a cores em tempo real. Aqui é o que está acontecendo na praia de Pajussara. Maceió, Alagoas. Mais um trabalho de Clésia Amaral. Você que é inscrito no meu canal, muito obrigada. De coração. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ativa o sininho de notificações para receber vídeos maravilhosos quando eu postar. e cada vez mais ajudar o canal a crescer. E é isso aí, gente. Eu trago cada vez mais beleza para vocês. Lindo, maravilhoso é essa imagem aqui, né? Essa paisagem. Pura beleza. E é 0800, viu, gente? Você pode vir agraciar essa beleza de graça, como eu estou falando. 0800. É só ficar aqui na briga praia, se bronzeando. Como eu estou aqui filmando para vocês. Estou aqui em um lugar paradisíaco, maravilhoso. Só filmando para vocês. Você que está em casa, eu levo até você. O que está acontecendo aqui em Maceió. De bom e de ruim. Olha que coisa linda essa jangada, gente. No mar. Os pescadores já colocaram as pessoas, os turistas, para fazer o passeio no alto mar. Já estão se dirigindo, olha só. Se dirigindo para o mar. E é uma paisagem a perder de vista, gente. Maravilhoso. Você que nunca veio aqui em Maceió, sinta-se convidado a conhecer essa belezura de capital, que é Maceió. E eu não me canso de convidar, de falar a vocês que venham conhecer. Sejam todos bem-vindos. Você que mora longe, em outros lugares, em outras cidades, em outras capitais. Se nunca viu o Nordeste, nunca teve a oportunidade de vir conhecer Maceió. Sinta-se convidada agora para vir passear aqui em Maceió. E conhecer essa belezura de Maceió. Pois é, gente. Estou mostrando para vocês mais um vídeo de Clésio Amaral. mostrando ao vivo e a cores o que está acontecendo aqui na cidade de Maceió. Alagoas. Brasil, né? De um lado, a praia maravilhosa, com seus turistas tomando banho, passeando de jangada. E do outro lado da pista, vou mostrar o protesto contra o presidente Bolsonaro. Olha só, gente. O protesto de um lado, aí é só eu girar um pouco a câmera e mostrar para você a praia. Olha só como é perto, né? Simples assim. Eu estou fazendo um passeio na Orla de Maceió, mostrando para o meu público mais uma vez. Estou acompanhando o protesto para levar para vocês notícias em tempo real. É isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo de Clésio Amaral. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, se inscrever no meu canal, deixar aquele like e aquele comentário e dizer a cidade de onde você está falando. Muito obrigada. Um cheiro no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.